Oiê, oiê, olha só quem tá aqui hoje, sou eu, a Bluey, tô aqui recebendo um carinho, muito feliz, tranquila, carinho bom, muito bom esse carinho, tô amando. Olha, eu tô passando aqui hoje pra falar pra vocês, tá, a novidade. Você que precisa lançar a sua colopsita, não consegue, ela tá muito agitada, fazendo muita bagunça, só gritando. Existe um manual incrível, um manual que ensina todas as técnicas pra você cuidar direitinho da sua colopsita. São técnicas que foram estudadas, tá, em várias colopsitas e a gente conseguiu identificar as formas corretas de amansar, de conhecer elas melhores e aqui vou deixar aqui pra vocês, aqui abaixo, tá, no link da descrição do vídeo, o link pra você poder ter seu manual também. Então, o que acontece? Tem muitos comentários querendo aprender a cuidar da colopsita, identificar quando é mágica, quando é fêmea, pessoas querendo aprender como é que faz pra ensinar a cantar. Então, assim, essa foi a forma mais fácil que eu achei pra trazer pra vocês, tá? Vou deixar o manual aqui abaixo pra vocês poderem adquirir e poder ensinar tudo que a sua colopsita precisa aprender, tá? Desde a alimentação, a amansar, ter o viver ideal, a alimentação correta, tá? Os alimentos também que são perigosos pra saúde dela, pra você não dar, entendeu? Não cria nenhum risco, tá bom? Você vai aprender também sobre dicas de adestramento, tá bom? O que você vai colocar no ninho quando a sua colopsita estiver, né? Ali naquele periodozinho ali, que vai ter os filhotinhos, vai ter os ovos, tá bom? Você vai aprender tudo que você precisa aprender pra cuidar direitinho da sua colopsita e ela ser muito feliz, tá? Então, assim, vale muito a pena. Eu só uso esse manual aqui pra poder ensinar a luz em tudo que eu preciso. Então, assim, tenho certeza que você também vai amar. Então, assim, espero que você use muito esse manual, tá? Nesse manual você vai encontrar tudo que você precisa saber, né? Pra ser especialista em colopsita, tá? Você vai ter suas aves aí mansas, treinadas, seguindo as nossas valiosas dicas, tá? Que vai estar no nosso manual. As melhores técnicas usadas também profissionais para obter os resultados de calopsita mansa, calma, que obedece, tá bom? Ela vai poder ficar solta o tempo todo, que você vai aprender as técnicas corretas pra cuidar dela direitinho, tá? E você também vai aprender aí as técnicas pra ensinar ela a falar, cantar. Olha que legal, muito bom, né? Eu, gente, tô amando, espero que vocês também amem, porque a gente que é apaixonado com a calopsita, tudo que a gente quer é ver elas, né, satisfeitas, alegres, brincalhonas, participativas, né, soltas. E, assim, vocês vão amar esse manual, tenho certeza. Então, assim, não perca mais tempo. Clique agora mesmo aqui no link que eu deixei aqui embaixo pra você poder ter também o seu manual aí e poder cuidar direitinho da sua calopsita da melhor forma possível e ter uma calopsita feliz, saudável e bem cuidada, bem amada. Aí, o que acontece? Esse manual, ele foi mesmo pensado em nós, né, apaixonados por calopsita. Nele, você vai aprender como adestrar, vai aprender a cortar as asas também da sua calopsita, sobre o cruzamento, as mutações, tá? Vai ter os tratamentos sobre o tratamento e explicações sobre cada doença que pode acontecer, né, pra você identificar e saber como cuidar, tá? Alimentação correta, os alimentos proibidos, cuidados especiais que temos que ter com os filhotinhos, tá? Tudo que diz respeito às calopsitas, você vai encontrar nesse manual. Então, se não perca mais tempo, vem aqui aprender tudo que você precisa saber pra cuidar da melhor forma possível da sua calopsita e ter uma calopsita feliz, alegre e muito saudável e muito amada. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha dica, que vocês curtam, compartilhem e também adquiram o manual de vocês. Bom, gente, então, vamos lá.